Continuando aqui na bolsa do automóvel de Campinas com esse Prisma lindo, hein, Deise? Vamos falar dele? Impecável esse Prisma 1.4 2007, entrada mais 48 parcelinhas de 599. Esse Fit Twist lindo cinza 1.5 2013, uma pequena entrada e 48 parcelas de 999. Fox 1.6 2008, completo, entrada mais 48 parcelas de 629. Esse Fiesta, pra gente encerrar, 1.5 2014, uma entrada e 48 parcelinhas de 949. Bachveículos.com.br é o site, o endereço. Bachveículos.com.br, Avenida Princesa do Oeste 1380 e 1890. E é claro que você não vai ficar de fora a bolsa do automóvel de Campinas esperando por você. Vem pra cá.